A Câmara Municipal de Baté vota hoje o aumento do salário dos vereadores. Eles querem um reajuste de 112%, o que já foi negado pelo prefeito Alessandro Magno de Melo Rosa. A repórter Fernanda Câmara tem mais informações ao vivo pra gente. Fernanda, os vereadores podem derrubar a decisão do prefeito, hein? Boa noite. Boa noite, Kelly. A todos podem sim, viu, Kelly? O prefeito não aprovou o aumento e agora o projeto então voltou pra Câmara que decide de vez se irá ter esse reajuste. No começo do mês passado, a Câmara de Baté aprovou o aumento do salário dos vereadores de R$ 2.836 pra R$ 6.000, um reajuste de 112%. Quatro vereadores votaram a favor, quatro votaram contra e o desempate foi feito pelo presidente da casa. A sessão começou às 7h10 da noite e nenhum vereador votou por enquanto porque eles estão cumprindo protocolos iniciais. A votação deve ocorrer aí por volta de 8h30 da noite, vai demorar um pouquinho. Em frente à Câmara, tinham manifestantes não querendo, claro, esse aumento para R$ 6.000. Aqui na plateia também o pessoal está exaltado porque não quer esse aumento de R$ 6.000. Se for o reajuste aprovado, vai ser pra 2017. Kelly, é com você. Obrigada, Fernanda, pelas informações.